O Brasil é armado. A partida entre Amantes da Bola e Brumadinho era válida pela Liga de Futebol Amador de Brumadinho. Segundo o presidente da Liga, Valdemir de Castro, reservas e o técnico do Amantes da Bola invadiram o campo para cobrar a expulsão de um jogador adversário, depois de uma jogada considerada violenta. Um jogador do Amantes da Bola ter então agredido o árbitro com um tapa e um chute.